Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos nesse canal automotivo de apresentação de carros. E hoje eu venho apresentar o novo Toyota Corolla Cross, a versão XRE 2024. Eu estou mostrando alguns detalhes da versão mais comercializada do Toyota Corolla Cross. Frente seus faróis conjunto óptico, todo em LED e farol de nebrina em LED, essa grade em preto fosco, detalhe da sua moldura em break piano, há um detalhe esclomado na parte inferior do para-choque, em relação vão livre ao solo 16,1 centímetros. Há sensores de estacionamento dianteiros, olha o design dessa frente. O logotipo da Toyota, seu translúcido, há um radar, seu ACC, controle automático de velocidade adaptativo. Hoje o Toyota Corolla Cross XRE 2024 está saindo no valor de R$ 177.720. Seu comprimento de R$ 4,46 entre eixo de R$ 2,64. Já um destaque nessas rodas de liga leve diamantada, diário 18, perfil 225-50. Freio disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira, suspensão dianteira independente McPherson e traseiro eixo de torção, calçando pneus Bridgestone. Tanque de combustível capacidade de 47 litros. A traseira lanterna é bipartida. Corolla Cross, elementos em cromado. Logotipo da Toyota, XRE em cromado, a câmera de ré e sensores de estacionamento trazer porta-malas. São 440 litros de capacidade, com bom acabamento. A luz de cortesia, uma esteira aqui, bastante funcional, olha que legal. Você tem acesso, ó. Bacana, hein, pessoal? Muito legal. Carro novinho é outra coisa. Os tapetes, o Corolla Cross, abaixo o kit, triângulo, macaco, chave de roda e abaixo o estepe do tipo temporário. Bom acabamento, gancho de fixação, banco traseira é bipartido e rebatível. Na minha opinião, SUV maravilhoso para a família. Olha só. Já na sua interna, acabamento todo em soft touch na porta traseira. Apoio de braço e revestimento em couro, não há parafuso aparente. Porta-copo, comando do vidro elétrico, maçaneta em cromado. Seu espaço, bancos, seu revestimento todo em couro. Com três encostos de cabeça, cinta de três pontos com isofix. Apoio de braço ao meio com dois porta-copos. Teto na cor preta, com alça de segurança para entrada no SUV. A luz de cortesia presente, com lâmpada alógena. Porta-revista do lado passageiro. Fluxo da saída de ar para os ocupantes do banco traseiro. E duas entradas USB do tipo C. Olha aí, que bacana. Conforto à borda em excelente. Nesse SUV, olha aí. Lâmpada alógena. Entrega sete airbags. Travamento da porta dianteira remete a traseira em soft touch. Apoio de braço e revestimento em couro. Comando dos vidros elétrico. Travamento e destravamento das portas. Travamento dos vidros elétrico. Rebatimento eletricamente do retrovisor. Mas, comando do espelho elétrico. Maçaneta cromado. Puxador da porta com detalhe cromado. Porta-copo com porta-objeto e saída do alto-falante. Já vem com indicador de seta no retrovisor. Capa da cor do veículo. Maçaneta da cor do veículo. Caixa de rodas a um aplique em preto. Se estendendo também pela saia lateral. Priso de porta. Olha aí, que legal. Banco do motorista e revestimento todo em couro. Um regulagem manual de altura. De lombar. Abertura do tanque de combustível. Regulagem dos faróis. Com acendimento automático do farol alto. E freio a pedal. Abertura da tampa do motor. Direção elétrica. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade. Acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular. Comando multifuncional volante. Volante com revestimento em couro. Deixa eu entrar aqui. Olha aí, que top. Ah, eu gosto, hein? Esse SUV é maravilhoso. Seu painel de instrumento. Boas vindas. Do Corolla Cross. Aos ponteiros de RPM analógico e ao centro informações com odômetro analógico, computador de bordo. Assistência permanência na faixa. Manter a distância devido a CC também. Marcador do tanque de combustível. Marcador do tanque de combustível. Temperatura. Multimídia com espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto. Ar-condicionado automático de uma zona. Mais uma entrada USB. Câmbio automático CVT que simula 10 velocidade. Modo Power. Controle de tração e estabilidade. Dois porta-copo. Apoio de braço com revestimento em couro. Com entrada tomada 12 volts. Parasol com espelho e a luz de cortesia. Prafão com lâmpada alóxina. Retrovisor interno fotocrômico. Um carro excelente, pessoal. Eu já liguei a nave e nem parece. Olha o acabamento. Onça também com os pedal shift atrás do volante. Limpador do para-brisa automático. Esse SUV entrega vários itens de segurança. Alerto de colisão frontal. Assistente de partida em rampa. Ascensores de estacionamento tanto dianteiro e traseiro. Assistente de farol alto. Alerto de mudança de faixa. Assistência permanência em faixa e frenagem autônoma de emergência. Sete airbags. Controle automático de velocidade. Controle de velocidade adaptativo. Bem completo esse SUV no valor de 1,77. Entrega um motor de alimentação e injeção direta e indireta. Quatro cilindros linha. Comando de válvula dupla no cabeçote. E acionamento do comando correm. 2.0 aspirado que gera seus 177 cv de potência. Com torque de 21,4 kgfm. Em relação peso potência. 8,02 kgfm. Você gera 100 em 9,8 segundos. E atinge uma velocidade final de 195 km por hora. Atrelado com uma transmissão automática. CVT de 10 velocidade. Acoprado com conversor de torque. Vamos ver agora o seu consumo. É um excelente custo-benefício na minha opinião. Esse SUV. Construído pela plataforma TNGA. Porto e médio. São 5 anos de garantia. E seu consumo pelo Inmetro. Categoria A. No geral, 100 emissões de poluente A. Em cidade, no etanol. 8,2. Na gasolina, 11,7. Na estrada, no etanol. 9 km por litro. E na gasolina, 13 km por litro. Confiabilidade de motor e câmbio. Que eu sempre venho frisar para todos vocês. E é um custo-benefício para aqueles que querem um carro SUV. Da marca Toyota. Talente SUV, no meu ponto de vista. Se você for novo por aqui. Por gentileza. Se inscreva. Deixa seu like. Seu comentário. O que vocês acham do Toyota Corolla Cross. Muito vão dizer devido ao pedal. Mas quantos carros. Prêmio. Também que entrega ainda. Freios de pedal, pessoal. E eu estou falando carros aí de mais de meio milhão que tem o freio de pedal. E eu já tenho vídeo também que eu trago a respeito disso. Em questão de segurança no meu ponto de vista. Estou ficando por aqui. E eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo no canal. Valeu. Fui.